Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Iva O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês como a Hybe Tem vindo destruindo seus grupos Sim gente, Hybe Que era a antiga Big Hit A empresa que descobriu e criou O BTS Que é sem dúvidas O maior grupo de K-pop já feito É muito relevante A história que eles tem na música é muito especial E assim, porque o BTS é muito grande A Hybe Que é a antiga Big Hit foi ficando muito grande também E hoje ela é a nova Imersão aí da Itaca Holdings e tudo mais Ela não tem só artistas na Coreia não Ela tem pessoas como o Justin Bieber e a Arena Grande Nesse catálogo também É uma empresa gigantesca Mas desde que a Hybe surgiu A gente tem percebido Uma política em off Obviamente De destruição dos seus grupos A gente teve o desbende abrupto do DeFriend A gente tá tendo agora o desbende super abrupto do Newest Que eram de subsidiárias da Hybe O que será que tá acontecendo? E isso sem contar do descontentamento de fendas como do TXT e do próprio BTS Que a administração que tem sido feita nos grupos não tá agradando Então fica até o final Pra gente entender se tá mesmo rolando uma política de destruição desses grupos agora dentro da Hybe E já se inscreve nesse vídeo se você caiu aqui Se você é a ARMY Se você é de qualquer fandom desses grupos que faziam ou fazem parte da Hybe Já manda pros seus colegas E já comenta Mas acerta o dedo nesse like Pra engajar esse vídeo e chegar a mais pessoas Sim, e é muito importante vocês ajudarem a gente A engajar nossas redes sociais também Nossos Instagrams pessoais Instagram do canal A Rochinha A gente tem em todo lugar essa internet Só procurar a gente que você vai achar A Hybe Corporation é um conglomerado sul-coreano de entretenimento, tecnologia e serviços Fundado em 2005 por Ban Shin-hyuk com o nome Big Hit Entertainment A empresa possui várias subsidiárias Entre elas a Big Hit Music, Source Music, Pledis Entertainment, Belift Lab, Hybe Labels Japan e K.O.Z Entertainment Coletivamente conhecidas como Hybe Labels E o primeiro descontentamento dos fãs com a Hybe veio no ano passado Quando a gente teve o desvende abrupto do DeFriend Na verdade o primeiro descontentamento com a Hybe veio quando a Hybe virou Hybe Exatamente, trocar umas bolinhas da Big Hit Exatamente, tudo começou a dar errado quando as bolinhas da Big Hit viraram aqueles quadradinhos da Hybe Feio demais A gente já tava assim, ao passo que surpreendidos por essa grande mudança, mudança de nome Tudo que é conglomerado é mais homens engravatados Mas a gente ao mesmo tempo tava feliz pela conquista, né? Pelas conquistas da Big Hit em adquirir empresas menores como a Source Music, como a Pledis Então a gente falou, pô velho, agora, sei lá, eles podem tentar aí virar um conglomerado de música maior na Coreia Que é com mais artistas no catálogo e nutrir mais pessoas pra quem sabe se equiparar pelo menos o número de artistas Ao catálogo de uma das empresas da Big 3 ou uma Cube, né? Ou uma outra empresa que tem muita gente no catálogo, mas não é isso que tá acontecendo, né? Não é isso, até porque eles não tão nem aí pros grupos da sub-vis diárias principalmente A gente conseguiu perceber isso quando veio o desvende do DeFriend E isso é comentado no mundo inteiro, inclusive lá na Coreia A galera culpa muito a Hybe, tanto pelo desvende do DeFriend quanto pelo desvende do Nush, que tá acontecendo agora Gente, pra vocês que não sabem, o DeFriend é um grupo que debutou pela Source Music Meados da terceira geração e as meninas eram, sem sombra de dúvidas, um dos maiores grupos da terceira geração Super consolidadas, com vendas incríveis, músicas que foram hits na Coreia Hits aqui no Ocidente também E agora, né? Elas estavam numa crescente muito grande aqui no Ocidente Já que a gente tá falando da Hybe, que é uma empresa que tem muitos olhos voltados pro Ocidente Até porque foi o lugar que primeiro abraçou o BTS A gente tava super surpresa, que depois de quase sete anos de carreira As meninas estavam tendo seus maiores anos aqui no Ocidente Com músicas como Apple, Mago Até que do nada elas anunciaram um desvende que ninguém viu acontecendo Não, ninguém viu acontecendo Como elas estavam vivendo anos de crescente, assim, muito enormes, principalmente aqui no Ocidente A galera pensou, cara, elas com certeza vão renovar esse contrato Vão ficar mais tempo, vão lançar mais música pra gente Mas quando chegou na hora da renovação ali, não teve renovação não Veio e foi o desvende E foi do nada, elas escreveram cartas abertas A gente, inclusive, noticiou isso no grupo que a gente fala aqui, dando mais detalhes E, cara, o pior é que todo mundo ficou surpreso Todo mundo queria entender mais essa história Tava muito confuso Três das meninas que faziam parte do Dish Friend Redebutaram agora num grupo chamado Vives E elas vão até participar do Queen Então elas já ganharam o First Win com esse grupo Elas tão indo super bem na Coreia Então, assim, a gente sabe que o melhor individualmente aconteceu pra elas Apesar desse infortúnio, né? Mas dá pra ver que, tipo, não foi uma coisa que elas quiseram Porque até hoje elas se apresentam como Dish Friend Uhum, exatamente A gente teve também aí o Diu debutando o Sol também Mas a gente consegue ver Tanto pelas cartas que as meninas deixaram no ano passado Quanto como elas se apresentam até hoje Que elas não queriam esse desvende Inclusive agora o Vives tá tendo um programa, né? Chamado Scan Vives E num teaser do quinto episódio A Ximbi chegou a dizer o seguinte Sobre o desvende do grupo Como poderíamos dizer isso aos Buddies? Nós não estaremos mais fazendo isso Dish Friend não irá renovar Isso é algo que não podíamos dizer primeiro Foi por isso que um mês antes do artigo sair Vocês viam as membros fazendo lives e chorando As unis choravam vendo o vídeo dos fãs torcendo por nós Não sabíamos quando o artigo sairia Então quando eu vi o artigo aquela manhã Choramos sozinhas em nossos quartos Tá na cara, assim, escancarado pra todo mundo ver Que não é uma coisa que as meninas queriam E sim que elas foram forçadas a fazer Basicamente pra elas estarem chorando no quarto E sem saber o que dizer pros fãs Acabaram com o grupo por elas Basicamente foi isso Não é que elas não quiseram renovar Não quiseram renovar com elas E agora a gente teve um outro baque, né? A gente acordou um certo dia Com o anúncio de que o próximo álbum do Nust Seria o último trabalho deles como um grupo Porque três deles não iriam renovar o contrato com a empresa E por isso o grupo estaria dando desvende Não é a primeira vez que a gente vê que grupos Quando eles estão ali, né? Renovando seu contrato Alguns membros saem da empresa Mas o grupo continua ativo E assim, a gente recebeu duas bombas Olha, toma aqui Vai ter um álbum novo De comemoração de 10 anos do Nust E o desvende Que delícia A gente já contou a história do Nust Aqui no canal Um dos grupos que a gente mais ama no K-pop Sem sombra de dúvidas É um grupo que marcou muito a nossa vida É um grupo que tem uma história maravilhosa Uma das mais, se não a mais bonita do K-pop De superação Eles foram pro Produs Eles saíram do Produs Reviveram o nome do grupo A troco de muito suor Sangue e lágrimas Eles amam o Nust Num nível absurdo Eles literalmente fizeram tudo o que eles podiam Pra não desistir do Nust Pra continuar juntos E pra continuar crescendo juntos Você que é love, viu? Tudo o que eles passaram pro grupo Nunca dá desbende Acha mesmo que eles iriam dar desbende agora? Sério? A troco de nada? Na comemoração dos 10 anos de carreira Eles vivendo anos incríveis Nas carreiras deles Vocês acham mesmo que eles iriam falar Ah, tô Cansei Lutei tanto agora que eu cheguei Eu não quero mais não Tô afim de ficar desempregada aos 27 anos Gostoso demais Nossa Você acha mesmo? Você acha? Que eu não tô comprando essa história Todos vieram à frente, né? Fazendo cartas abertas em seus Instagrams Agradecendo, né? Os loves por estarem com eles nos últimos 10 anos Um dos grupos mais antigos do K-pop Ativos, né? Atualmente Mas cara, não é de hoje Que com as subsidiárias da HYBE A HYBE não tem o mesmo cuidado que eles têm Não tem nem cuidado com os grupos que vieram da Big Hit Que é o que originou a HYBE Pra começo de conversa O que dirá? Grupo de subsidiária Mas a gente tem visto uma coisa muito específica Assim, tipo O que que o GFRIEND e o NUES tem em comum? Eles fazem muito mais sucesso na Coreia Do que no Ocidente Eles são grupos que não tinham tanto apelo internacional Quanto outros grupos da empresa E o que a HYBE tá querendo agora é o que? Apelo internacional, né gente? Eles não tão nem indo pra Coreia não Eu tô aqui, Mergira ali com a Itaca Holdings E agora tem outros artistas gringos no catálogo Então assim, dá pra ver Que se o grupo não atinge uma camada de fãs ali internacional Tá indo pro saco Desde que a HYBE virou HYBE O NUES não tem mais as mesmas promoções Depois que o Minho voltou O NUES estava todo vapor Fazendo vários reality shows na Eminet Fazendo vários stages Eles estavam no auge Até como o NUES W Como uma soberanidade Eles nunca pararam de promover Era uma coisa que eles estavam numa crescente muito grande Quando a gente tava na Coreia A gente não conseguia entrar no KFC sem ouvir NUES Aham, era em todo lugar Era o tempo todo A gente via eles em todo lugar Aí a HYBE virou HYBE A HYBE virou, né Acionista majoritária da Pleds A Pleds se tornou uma de suas subsidiárias Isso acabou O NUES nunca fez parte de nenhum merchan da HYBE Nunca fez parte de nenhum projeto de divulgação da HYBE E o grupo foi fazendo cada vez menos comebacks Até deixar de existir É, o grupo foi definhando De dentro pra fora E com certeza É uma política de extermínio da HYBE E ainda tá muito cedo Pros membros virem fazer uma exposta De tal qual a Oceanby fez Né Deixando claro Que foi uma escolha da HYBE E não das meninas Mas eu tenho certeza Que a história vai dizer E o futuro vai dizer E a gente ainda vai ouvir muito De que o Nushi não queria que isso tivesse acontecido E eu não tenho dúvida nenhuma Você tem? Mas aí você pensa Ah, a HYBE não deve fazer esse descaso Com grupos que vieram A original, o Big Hit, né Você se jura, né Porque outro fandom Que tá extremamente insatisfeito Com o trabalho de administração da HYBE É o fandom do Chex T Porque o Chex T, gente É um grupo que debutou em 2019 Foi o primeiro grupo Que a Big Hit debutou Depois do BTS E foi um grupo Que teve um apoio muito forte Logo de cara É um grupo que vem crescendo Uns anos pra cá Mas assim A gente consegue perceber Tanto a galera que acompanha o grupo Quanto o fandom em si Que os esforços que a HYBE coloca em cima do Chex T Não são suficientes É aquela coisa assim Eu costumo dizer que o Chex T Veio pra ficar eternamente à sombra do BTS Triste É, eles dão o bastante pra gente conhecer do Chex T E o Chex T conseguir ser um commodity grande o suficiente Pra não precisar, né De desbendes e afins Mas nunca maior do que o BTS Não é isso que eles querem E na minha cabeça Eu acredito que uma empresa Deveria gostar ou querer Nutrir todos os seus commodities igualmente Porque em vez de ter um BTS Eu não posso ter dois Grandes grupos Mas não é isso que a gente vê com o Chex T A gente vê, por exemplo, agora Olha o quanto tempo que tá demorando Pra vir o comeback do Chex T O Chex T é um grupo que teve Tem três anos Tem pouco tempo Então os comebacks Tem que ser um pouquinho mais frequente ali Pra galera continuar acompanhando o grupo Mas cadê comeback? E mesmo os meninos Sendo muito ativos nas redes sociais Eu e o Jun fazendo milhões ali No TikTok Divulgando mais do Chex T Do que a própria HYBE A gente teve o Subin também Ele de MC Quaring Que foi um estouro na Coreia Mas mesmo assim Isso não é o suficiente Os meninos tinham que estar fazendo Mais programas na TV coreana Reality shows Mais reality shows Estampando mais capas de revistas Sendo embaixadores globais De mais marcas E não é isso que tá acontecendo A gente vê um trabalho Um pouco melhor com a HYPE Porque tem uma ação conjunta ali Com o reality show que formou eles Com a CJNM Com a B-Lift É uma ação conjunta Eles não são 100% Big Hit Sim, a B-Lift é uma empresa Que é 50% CJNM 50% HYBE Então a CJNM Deve dar uma puxada ali Pro em HYPE Fazer mais coisa Porque se dependesse Totalmente da HYPE Gente A gente veria uma coisa Até um pouco pior Do que a gente ver com o Chex T Exatamente Os endings estariam o que? Chupando o dedo Mas agora Vamos abrir a caixa de Pandora Né gente Vocês devem pensar Ah, mas o grupo Que deu isso tudo pra HYBE Eles com certeza Devem valorizar, né? Eu sinto assim É porque existem Dois tipos de ARMY As pessoas que odeiam E criticam a Big Hit Barra HYBE E as pessoas que passam pano Porque é uma empresa Que a galera fala Que dá muita liberdade criativa Para os meninos Que os meninos Têm muito dizer Vamos dar uma analisada Será que é isso mesmo? Será que a HYBE É uma empresa ruim? Será que ela é boa? Fica com a gente Vamos analisar um pouquinho Quando que o BTS Teve aquele estouro mesmo? Quando eles cresceram De verdade Foi 2017, não foi? Teve todo aquele divisor De águas A apresentação de DNA Lá nos Estados Unidos E depois disso O BTS já era um grupo Extremamente conhecido No mundo inteiro Mas vocês lembram Daquele Mama Lá em 2018 Em que os meninos Choraram no palco Quando eles receberam Os The Suns Falando que eles pensaram Em desbande naquele ano Eles pensaram em não Renovar o contrato com a empresa Eles já tinham alcançado O sucesso mundial Não era porque eles Não estavam conseguindo alcançar Sabe? Era porque a empresa Não estava dando Alguma coisa que eles queriam E vocês lembram em 2019 Quando eles entraram Em uma férias Mais prolongada Uma espécie de atos Onde teve às vezes polêmica De mim, Paris, nanã E que foi meio que Tipo assim Uma coisa meio abrupta E eles quiseram ficar Ali um tempo sem trabalhar Você se recorda Da última vez Que o BTS Tinha tirado férias Antes daquelas? E você se recorda Da próxima vez Que eles tiraram férias Depois de 2019? Agora No final do ano De 2021 E essas férias vieram Após três singles em inglês Que dividiram bastante opiniões Apesar de fazerem muito sucesso A gente conseguiu aí As nossas indicações ao Grammy Os primeiros lugares da Billboard Com músicas em inglês De forma orgânica Calando a boca de todo mundo Mas será que eram essas músicas Que os meninos queriam lançar? Porque de acordo com todo mundo Eles têm muita liberdade criativa Não? É gente Mas de acordo com o próprio Namjoon Em entrevista ano passado Que eles deram pra Billboard Não foi como um acordo Eles lançarem nem Dynamite Na época não foi um acordo E ele falou com essas palavras Que eles não tiveram escolha Mas o BTS Não era um grupo Que era bem tratado E tinha muita liberdade criativa Mas eles não fazem só O que eles querem fazer, Natália? Então assim Me dá uma raiva Tão grande De porque Tem pessoas que acham Que a Big Hit é uma boa empresa Não é Não é porque ela não é Uma TS Entertainment Que ela é boa Não é nem mérito da raiva É só demérito Das outras empresas Que são ainda piores, entendeu? A gente não tem que se nivelar por baixo Então durante muito tempo A raiva, obviamente, né A Big Hit só tinha o BTS Então óbvio que eles faziam o mínimo Não tinha outro grupo Pra eles dividirem a tensão Não tinha um outro grupo Até maior do que o BTS No Kpop Pra eles terem grandes rivais Que poderiam rivalizar com o BTS Em vendas e afins Mas assim Isso não torna a Hybe Uma empresa boa E agora culminou Numa coisa que deixou Todo mundo puto Que foi essa ação aí Da Hybe Produzindo coisas Pra YG Sim, gente Mais especificamente A Hybe Education A Hybe Edu Promovendo produtos Do Blackpink A gente sabe que a Hybe E a YG Plus Tem uma parceria aí Desde o ano passado Em que a YG Plus Produz e distribui Muitos dos álbuns da Hybe E grupos da Hybe Começaram a participar Mais de coisas da Hybe Por exemplo O Blackpink tá no Everse O Winner tá no Everse Todos A maioria dos grupos da YG Então isso é normal Aí a galera começou A ficar puta Porque tipo assim Nem o sol Os meninos tão saindo Nem o trabalho Dos meninos tão saindo O exército Tá batendo na porta E os meninos Não tão entregando Mais nada novo Pra gente E agora eles ainda Tão produzindo coisas Pro fandom rival A gente não vai nem Entrar nesse médio Que uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Primeiro que A Hybe Edu A Hybe Education Não tem nada a ver Com a Hybe Label Não é esse setor Da Hybe Que tá encarregado Do comeback Do BTS Da mesma forma também Que não é a Hybe Edu Que tá fazendo alguma coisa Ou deixando de fazer Pelo Blackpink É a YG que tem que fazer E também não tá deixando de fazer Que também tá deixando Os fãs insatisfeitos E a YG Plus Também não tem nada a ver Com o que o Blackpink Tem que tá produzindo ou não Só que o problema é que Se as duas empresas Tanto a YG Tanto quanto a Hybe Tivesse fazendo alguma coisa Pelos seus grupos Ninguém estaria reclamando Nessa ação em conjunto Estaria ok Estaria tudo bem O problema é que a gente Não tá vendo Nenhum esforço da Hybe Pra promover nem o BTS Por exemplo Agora a gente teve O lançamento de Stay Alive Que é uma música Pro webtoon do BTS Que é do Jungkook Produzida pelo Yoongi E essa música foi divulgada Apenas pelo fandom A Hybe Não fez questão nenhuma De divulgar nada Ainda quebrou recordes Ainda assim foi Super bem recebida Ainda assim foi uma das melhores músicas Que os meninos colocaram Nos últimos tempos Mérito dos meninos E do fandom Foi abrupto Eles avisaram ali na semana Que ia sair Que ia sair Saiu de um jeito atropelado Ninguém mais falou disso Ficou na bolha do fandom É Só que ainda assim A bolha do fandom do BTS É gigantesca Então tudo que os meninos lançarem Dentro ou fora da bolha Vai ser gigantesca Mas assim A gente tava falando isso na live Quem divulgou Foi o Jungkook O Suga E nós E quem tá recebendo dinheiro por isso É a Hybe Essa é a batada da Hybe Ai que duro Eu quero divulgar música do Jungkook E receber por isso também Hybe Já que você não faz seu trabalho Eu divulgo de graça Porque eu sou fã Exatamente Mas tecnicamente Não é o meu trabalho Entende? Meu trabalho é consumir a arte Não distribuir a arte O trabalho seria de vocês Vocês não estão fazendo isso A gente não tem nem previsão De quando vai ser o comeback Dos meninos do BTS E o exército tá chegando Sabe? A gente não tem liberação dos meninos do exército E isso aqui totalmente Olha Eu vou dar uma teoria minha Isso aqui é teoria nada confirmada Eu acredito que tá até demorando Porque dessa vez Os meninos devem ter ficado o pé Porque como pode ser O último trabalho deles Pré-exército Caso eles tenham que realmente rir Eles querem deixar uma coisa Que seja totalmente a cara deles E coreana Provavelmente eles estão mais tempo no estúdio Pra isso Pra deixar um bom trabalho pra nós Porque provavelmente eles não têm tido Tempo de gravar nada em coreano Ou produzir o que eles querem Porque tá promovendo Todas as músicas internacionais Dentro dos Estados Unidos Então assim Se você ainda Depois de assistir todo esse vídeo Ouvi tudo isso Todas as críticas Que todos nós temos a fazer A Hybe Ainda acha que ela é uma empresa boa? Eu não sei o que fazer Sinceramente Comenta aqui o que você acha Sobre esse vídeo Sobre essa temática Comenta aqui Sua satisfação com a Hybe Se você é de um desses fandoms Comenta aqui o que você acha Dá as suas opiniões As suas teorias também Que a gente também conjecturou Várias coisas aqui Que não são oficiais Né? Nesse vídeo E é isso A gente passa pra frente Vai seguir a gente Nos outros sites Por favorzinho E é isso Um beijo Tchau